E aí pessoal, aqui quem fala é o Heitor, com um vídeo de um jogo diferente dessa vez, o Warframe. Um jogo que estava na fase beta, mas agora está completo e free to play na Steam. É só você chegar lá e baixar. Bom, como vocês sabem, todo jogo free to play tem o esquema de caches. Eu vou mostrar aqui, no mercado. Tem muitos jogos que eles usam esse sistema de caches. O que é? Normalmente o jogo free to play tem que dar um jeito de arrecadar alguma grana, de algum jeito. Aí no caso é com caches, você compra itens, essas coisas. No caso aqui, o caches desse jogo, digamos que é esse negocinho aqui, que eu tenho 75. Isso aqui ou tu ganha jogando pra caralho, ou usa dinheiro real. O deck que você pode fazer? Você pode comprar novos Warframes, como esse aqui. Que é caro pra porra. Eu não tenho dinheiro pra comprar nenhum. Esse sistema de caches daqui eu achei muito bom, porque ele pode até estar caro, só que... A diferença de muitos jogos é que nesse aqui, os itens são permanentes. Por exemplo, arma. Você vai, ah, quero comprar essa coisa aqui. Beleza. Vai lá, compra, você fica com ele pra sempre, tá ligado? Não tem esse negócio de que nem Combat Arms ou Point Blank, que tem um sistema de dias. No caso do Combat Arms, até tem permanente no Combat Arms, só que é muito caro. E no Point Blank por recarga, que é cada partida que você joga, você perde uma recarga. Por exemplo, se você comprou 100, aí você pode jogar 100 jogos com aquela arma. Mas aqui no caso é completinho. Bom, aqui é só um vídeo rápido mesmo. Mostrar o jogo aqui, dizer que vai ter algumas novidades no canal. Vou estar trazendo o Warframe aí pra vocês. E eu vou dar um cortezinho aqui e vou botar um gameplay só pra vocês verem. E a imagem do jogo tá muito bom. Vale a pena jogar. Ah, não precisei nem cortar. Vale a pena jogar, o jogo tá bom pro caralho. Só que é um pouco repetitivo. E é isso aí. Curtem o finalzinho aí do vídeo com esse gameplay. Esse carinha aqui sou eu. Olha aqui, que lindos. Passei na malandragem. Não, não sei, que lindos não estão aqui. Agora, vamos lá. A gente vai ficar lá, cara. O que é isso? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? 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 O que é?